Essa caixinha de som a gente tem até hoje guardada Nem comparação no que está hoje em dia Hoje está um equipamento total do lado de som Mas assim, a gente diz a todo mundo Que só deu certo mesmo, graças a Deus Porque é tudo visibilidade Todo mundo tem seu emprego, tem seu comércio E ninguém depende dali Todo dinheiro que entra lá dentro é lá de dentro É todo investido lá dentro Justamente por isso que deu certo E graças a Deus vai durar um bocado de ano ali Aumentando cada vez mais Se Deus quiser, é aumentar cada vez mais Aí, como que faz para o palmeirense aqui na região Na cidade de Cajazeiras, fazer parte do consulado? Como é que ele vira sócio do consulado? E aí, Lindomar Pronto, todo torcedor simpatizante Que queira se filiar ao consulado do Palmeiras Ele pode se associar através do nosso Instagram Que é o consulado do Palmeiras em Cajazeiras E através também do telefone que na sequência nós vamos deixar aqui Do Cavalcante, pode estar entrando em contato Ou até mesmo presencialmente conhecendo o nosso espaço Que é o consulado lá no Pio Décimo Foi assim que eu conheci Eu lembro, foi no jogo do Flamengo Eu mandei mensagem para Cavalcante Eu estava caçando um canto para assistir o jogo Eu morava no sítio na época ainda Eu estava procurando um canto para assistir o jogo E não achava, não achava Aí eu fui pesquisar no Facebook Aí eu vi assim um negócio do consulado em Cajazeiras, Palmeiras Aí eu vi, achei o Instagram Fui e mandei mensagem para Cavalcante Ele me convidou para assistir o jogo Aí eu gostei Aquele dia lá foi maravilhoso Aquele dia foi muito bom A nossa festa Sem dúvida nenhuma Aquele jogo ali vai ficar marcado para a história Para a nossa, né? E principalmente para a do Flamenguista Com certeza Está no sangue até hoje Esse dia aí não vamos esquecer não Vamos sangrar para o resto da vida Vamos sangrar para o resto da vida Aquele gol do Davidson ali foi uma loucura Até hoje, né? Quando ele chutou para o gol Sem dúvida nenhuma Acho que não teve uma casa ali no Pio X Que não tremeu Porque foi uma festa Agora vamos...